Fala galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí mais detalhado um pouco da Titan 160 2018, pra vocês verem aí o que mudou pra 2018, olha que bacana. Esse freio aqui, o Kombi Brake, eu achei top demais, achei que ele faz uma diferença viu, porque pra mim que só tinha moto com freio normal né, sem freio a disco e sem freio combinado, tô achando uma diferença e tanto. Eu acho que a única coisa que eu senti falta daqui, porque na minha outra moto eu tinha, minha marra, a Factor, é o mata-motor né, que tinha aqui. Toda vez que eu vou desligar essa moto, eu acho que tem mata-motor, eu vou ir colocar a mão ali. A única coisa que eu achei diferente foi isso, que eu acho que poderia ter um. Olha aí, bem detalhado. Bacana o pneu. Agora a tarde, hoje de manhã eu fui lá entregar os papéis pra emplacar, aí eu deixei lá na delegacia e a tarde eles mandaram eu voltar pra buscar a documentação. Então, já busca a documentação em placa. Ah, uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar, é desses parafusos aqui, eu já deixei aqui, tá vendo? Por quê? Porque se você não levar parafuso, chegando lá eles vão cobrar de você R$5,00 em média. Tem lugar aí que eu já vi vídeo aqui no YouTube e cobra até R$10,00 do par do parafuso. Aí você vai no depósito aí e compra, ou olha aí se você tem na caixa de ferramentas, que você tem guardado aí. Porque se você chegar lá para eu pagar R$10,00 ou R$5,00 nisso, não vale a pena não. Então, a seta de LED, que bacana, gostei do assento, bem diferente, bem mais macio, mais confortável. Hoje, vieram colocar o rastreador, o rastreador está aqui dentro, não dá nem para perceber mesmo se abrir a moto. Um detalhe do motor, gostei dessa parte aqui, dessa proteção, bem diferente. Parecida com a Twister, demais, top demais. Agora eu vou mostrar, onde eu coloco o coletor de gasolina, vamos ligar ela, né? R$57,00 KM. Deixa eu pôr no neutro aqui. Eu pus R$50,00 de gasolina no dia que eu peguei ela lá na agência. A porta-vir dela. Ela marca o horário. Aqui você zera. Pelo metragem que você andou. Aqui você conserta o horário. Só trava o dedo. Depois eu mostro isso com vocês mais detalhes. É isso aí. Me sigam aí no YouTube aí, para não perder nada. Para vocês me acompanharem aí, os vídeos que eu vou estar postando cada dia aí da moto. É isso aí, galera. Deixa eu curtir aí no vídeo. Compartilha esse vídeo aí, mostra para a galera aí do seu grupo de WhatsApp. Queria mandar um salve aí para o grupo do WhatsApp que eu participo aí. Só tem cara, gente boa lá, que dá altas dicas. Se você quiser participar aí, é só deixar o seu número no link aqui desse, na descrição do vídeo. Que a gente aí coloca você lá, para participar do grupo com a gente. É isso aí, galera. Essa aí é a Titan 160 2018. Continua acompanhando o canal aí. Eu vou estar colocando mais vídeos. E mostrando aí como que foi fazer o emplacamento. Quanto que eu gastei. E se deu trabalho. Beleza? Então um abraço. E até o próximo vídeo aí. Fui.